O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, se encontrou com o presidente peruano, Martim Vizquerra, em Lima, na pauta à integração das fronteiras e o combate ao crime. No primeiro compromisso em Lima, o vice-presidente Hamilton Mourão foi recebido no Ministério das Relações Exteriores do Peru para tratar da venda de material de defesa do Brasil para a marinha peruana. Em seguida, Mourão participou de um encontro com empresários e investidores para apresentar as oportunidades de negócios no Brasil. O Brasil é o terceiro parceiro comercial do Peru. Em 2018, as trocas comerciais entre os dois países bateram recorde e chegaram a 3 bilhões e 900 milhões de dólares. Entre os principais produtos que o Brasil vende ao Peru estão automóveis, ônibus plástico e arroz. Por outro lado, compra dos peruanos, cobre, zinco, petróleo e têxteis. Desde janeiro deste ano, o comércio entre os países é totalmente livre de impostos. O vice-presidente também foi recebido pelo presidente do Peru, Martim Vizcarra. Na pauta, temas como integração na fronteira, relações econômicas e cooperação no combate ao crime.